Bom, vamos dar início ao último vídeo, creio, dessa série que estávamos tratando dos 2520. E poderíamos falar muito mais coisa, mas creio que a informação que estamos dando já é suficiente para ter uma boa base do tema e você pode se aprofundar estudando por conta própria, capaz que ao longo do tempo possamos subir mais materiais sobre esse tema. Mas vamos então iniciar com uma oração? Querido Pai que somos céus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos esse tema, Pai, tão relevante da Tua Palavra. Que o Senhor possa me utilizar ao falar aqui, Pai. Que o Senhor possa enviar Teus santos anjos também para impressionar a mente das pessoas que estarão ouvindo. Isso eu te peço no nome de Jesus Cristo, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Nós vamos, antes de partir para o estudo que vamos iniciar hoje, que é Daniel 4 e 5, sobre a luz dos 2520, eu queria apontuar um outro aspecto relevante. Porque algumas pessoas aplicam um texto de Ellen White de forma equivocada para tentar justificar a não existência dessa profecia. Então vamos primeiro estabelecer um princípio bíblico. Deuteronômio 18, versículo 20 a 22 diz o seguinte. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falara em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então se o profeta falar algo e essa coisa não se cumpre, quer dizer que esse não é um profeta de Deus. princípio claro e simples. Vamos ler então o texto que já lemos no estudo passado, de Grande Conflito, página 351. Diz o seguinte. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciavam a terminação dos 2.300 dias de Daniel 8.14, dos quais as 70 semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. No último estudo, mostramos que os 2.300 são uma porção dos 2.520 e as 70 semanas também são uma porção dos 2.300 tardes de manhãs e dos 2.520. Cada um desses períodos, que era pregado por Miller e pelos discípulos, é uma porção dos 2.520. Algumas pessoas, por não ver alguns detalhes gramáticos do texto, tentam entender que o período profético mais longo são os 2.300 dias. Nós já mostramos também no estudo passado que não pode ser os 2.300 dias, porque como os 2.300 dias serem uma porção de si mesmo? Como que os 2.300 dias poderiam ser uma porção diversa desse grande período profético? Não poderia. Além disso, nós sabemos, historicamente, que o período profético mais longo pregado pelos Milleritas, e você pode buscar nas bibliotecas dos pioneiros, eles vão falar que o período profético mais longo pregado por eles eram os 2.520. Ou seja, se eu insisto em dizer que Ellen White está dizendo que o período profético mais longo é apresentado pelos Milleritas é nos 2.300 tardes de manhãs, eu estou dizendo que ela é uma falsa profeta. Ok. Uma falsa profetisa. Ok. Vamos agora para o estudo de hoje. Antes de estudarmos aprofundadamente Daniel 4.5, vamos entender algo de sobre explícito e implícito. Nós vamos ver que sempre que os 2.520 aparecem, eles aparecem em uma geração, digamos, duas vezes. Ou para um povo, duas vezes. No início ele aparece de uma forma explícita e no final ele aparece de uma forma implícita. Nós conseguimos ver isso em Levítico 26, por exemplo. Nos versículos 18, 21, 24 e 28, aparece a palavra 7 claramente apresentada nos levando ao símbolo dos sete tempos. Diz o seguinte, Levítico 26, 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 mais 7 por causa de vossos pecados. Então, na primeira vez que aparece, aparece explicitamente o número 7 nos arremetendo a esse símbolo. Em Deuteronômio 28, que é a repetição da lei, nós vamos ver que no mesmo lugar onde aparece a maldição de Deus, e se vocês estudarem todo o capítulo de Deuteronômio 28 e compararem com Levítico 26, vocês vão perceber que é paralelo. Aparece esse mesmo conceito de maldição aparecendo sete vezes, só que de uma forma mais oculta, digamos. No versículo 16 diz, Ou seja, aqui menciona maldição sete vezes. Só que aqui não aparece claramente que essa é a maldição da aliança, a maldição do sete, de forma tão explícita quanto apareceu em Levítico 26. O que nós queremos entender aqui é que a primeira vez que aparece os 2.520, ele aparece de uma forma explícita, e a segunda vez ele vai aparecer de uma forma implícita. Que se você se achegar para buscar ver mais de perto, você vai entender. Assim também como na época de Josias, depois que eles acharam a lei, eles se aproximaram da profetisa, e ela falou, olha, tem isso aqui realmente. Agora que nós entendemos as verdades fundamentais, quando nós nos aproximamos dos escritos de Ellen White, nós podemos ver, quando estudamos que os termos estão no plural, que Ellen White mencionava, de uma forma implícita, os 2.520 também. Na época dos mileritas, os 2.520 apareceram de uma forma explícita, como está aqui, 2.520 claramente. No segundo diagrama, nós podemos dizer que ele aparece de uma forma implícita. Porque você não vê aqui claramente. Se você chegar perto, você vê, ah, está aqui implícito. E aqui 2.520 também, claramente. Mas você tem que se aproximar para ver. Vamos estudar Daniel 4, então. Antes, perdão, mantém a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Antes de partirmos, nós vamos estudar Daniel 4 agora, mas nós vamos extrair um conceito que nos vai ajudar a entender Daniel 4 e 5. Nós vamos ver agora que os 2.520 também são um sinal. A maldição de Deus é um sinal. Deuteronômio 28, versículos 45 e 46 diz. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te têm ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Ou seja, a maldição de Deus é um sinal. Ótimo. Nós vamos ver agora Daniel 4. Vamos, com isso em mente, abram suas Bíblias em Daniel 4. Versículos 1 a 3. Nabucodonosor estará escrevendo. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Se você quiser voltar para Deuteronômio 28, o que diz que são as maldições, então, Deuteronômio 28, versículos 46, será por sinal e por maravilha. E o que Nabucodonosor não vai mostrar? Sinal, sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para com ele. Quando ele vai mostrar isso, ele vai mostrar o quê? Os sete tempos na história dele. Ou seja, os 2.520 dias que ele passou se alimentando de pasto, são o sinal e maravilha de Deus. Ok. O sinal nós vemos em Daniel 4, 16, vai falar dos sete tempos. Seja mudado seu coração para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Uma referência. Nós podemos ver também quatro vezes aparecendo a palavra sete tempos em Daniel 4. Nós vamos mencionar isso um pouquinho mais para frente. Ok. O próximo texto que vocês têm na nota de vocês, é o texto de primeiros escritos, página 14.1. nós lemos no último estudo, diz o seguinte, vou começar na parte que está em negrito. É a primeira visão de Ellen White, diz, Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. A luz do clamor da meia-noite contém a luz do 2.520. Mais para baixo vai dizer o seguinte, que as pessoas que tropeçam, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Quando essas pessoas perdem de vista a luz do clamor da meia-noite e a Cristo que está na frente deles conduzindo eles, então eles caem no mundo tenebroso e ímpio. Então, mais uma relevância do porquê a gente tem que entender bem a luz do clamor da meia-noite, que nessa visão de Ellen White disse que é tão importante. Nós, vivendo nesses últimos dias, temos que ter bem claro que é essa luz. E também os 2.520 que aparecem tanto em Daniel 4, quanto em Deuteronômio 18, como sendo o sinal. Ok, vamos estudar agora que Belsazar, que era descendente de Nabucodonosor, não aprendeu o sinal na época dos seus pais. Isso tem uma lição para nós, porque na época dos nossos pais, o sinal da aliança, os 2.520, a maldição de Deus, a Paris foi apresentada na história dos nossos antepassados. E se nós nos recusarmos a aprender da história de Belsazar, as mesmas consequências ocorrerão conosco. Ok, vamos ler então versículos 1 a 6 para a gente entender o contexto. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores e bebeu o vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos na mão do homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e seus pensamentos, o turbaram e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. A história que está contando é a história de Belsazar. Eles estão fazendo uma festa em homenagem aos seus deuses e Belsazar está se exaltando. Os 2.520 dias que Nabucodonosor passou se alimentando de pasto foram porque Nabucodonosor se exaltou. Nós... Eu vou buscar em minha própria Bíblia, Daniel 4. Versículo 30 diz o seguinte Falou o rei dizendo Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele estava dizendo Olha tudo isso que eu fiz quanta prosperidade estamos nós agora. E vendo toda a prosperidade dele nessa exaltação própria de rico sou e de nada tenho falta ele então recebe a maldição que tinha sido profetizada antes por Daniel. Falou, olha, se você não se humilhar se você se humilhar a Deus você vai ter mais tempo estendido até que a maldição venha sobre ti. Foi o conselho que Daniel deu para ele se você o encontra lendo Daniel 4. Versículo 27 que diz Portanto, ó rei aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados praticando a justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja esse rei não quis escutar o conselho do profeta e os 2.520 dias de punição caíram sobre ele. E agora Belsazar escolheu não aprender da história de Nabucodonosor e vai receber a punição sem chance de misericórdia porque ele já tinha a história anterior dele para poder aprender. Vamos ler agora os versículos 17 a partir do versículo 17 vamos ler até o 28 diz o seguinte Então respondeu Daniel isso aqui já é a explicação do que foi escrito pelo dedo de Deus na parede Então respondeu Daniel e disse na presença do rei As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe aí saber a interpretação Ó rei Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino a grandeza e a glória e a majestade e por causa da grandeza que lhe deu todos os povos nações e línguas tremiam e temiam diante dele a quem queria matava e a quem queria conservava em vida e a quem queria engrandecia e a quem queria abatia mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba foi derrubado de seu trono real e passou dele a sua glória ou seja ele está mencionando você devia ter aprendido com a história dos seus pais e foi tirado dentre os filhos dos homens e seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses fizeram-no comer a erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele e tu Belsazar que é seu filho não humilhaste o teu coração ainda que soubeste tudo isso seja Belsazar sabia dos dois mil e quinzentos e vinte dias que Nabucodonosor passou entre os animais e feras do campo mas não quis aprender dessa história ele sabia da existência disso mas escolheu não fazer isso algo relevante e te levantaste contra o Senhor do céu pois foram trazidos a tua presença os vasos da casa dele e tu os teus senhores as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles além disso destes louvores aos deuses de prata de ouro de bronze de ferro de madeira e de pedra que não veem não ouvem não sabem mas a Deus em cuja mão está tua vida e de quem são todos os teus caminhos a ele não glorificaste então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito este pois é o escrito que se escreveu Mene Mene Tekel o Farsim esta é a interpretação daquilo Mene contou Deus o teu reino e acabou Tekel pesado fosse na balança e foi-lhes achado em falta Pérez dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas e dado aos medos e aos persas o que Daniel viu quando viu escrito lá Mene Mene Tekel o Farsim a primeira coisa que ele viu foi ok 2.520 então pelas palavras ele chegou a essa interpretação aqui como sabemos disso porque primeira coisa que salta você ler o texto Mene Mene Tekel o Farsim é são unidades de medida e de peso e nós vamos estudar isso agora nós vamos ver que Mene Mene Tekel o Farsim quer dizer o mesmo que 2.520 só que de uma forma implícita na época de Nabucodonosor os sete tempos apareciam de forma explícita na época de Belsazar aparecem de forma implícita como já esperávamos ok nós temos aqui nas notas um texto de Jacques Ducan que é um erudito adventista e ele vai dizer exatamente isso que acabamos de mencionar que em um primeiro nível de interpretação estamos tratando com medidas de peso ou seja, ele diz que quando você vê Mene Mene Tekel o Farsim a primeira coisa que você entende é que são medidas de peso se eu não precisava desse erudito eu mostro só pra você ter ok, ele não está tirando isso do nada mas se você for no programa ISA Interlinear Scripture Analyzer você consegue baixar de graça você busca lá Mene e na palavra Mene e clicando a origem da palavra você vai ver que é uma unidade de peso que é a desermina se você for em Tekel a mesma coisa então isso é uma informação que está acessível se você quiser ok nós vamos ver então que Mene quer dizer uma mina que Tekel quer dizer um ciclo e o Parsim quer dizer meia mina então a partir disso nós vamos ver que uma mina é igual a 50 ciclos o que nos vai dar 50 ciclos Mene depois Mene mais 50 ciclos são 100 ciclos aí depois aparece o que? Tekel Tekel já é um ciclo então 50 mais 50 mais 1 101 o Parsim o Parsim são 25 ciclos porque é meia mina então isso tudo vai dar 126 ciclos nós vamos ver depois que um ciclo é igual a 20 geras então multiplicando 126 ciclos por 20 geras nos vai dar 2520 que são a segunda vez que os sete tempos aparecem na história de Daniel aparecendo agora pela segunda vez de forma implícita como já vimos pelo padrão da repetição da história ok vamos então tratar de estabelecer isso eu tenho duas bíblias aqui uma vai dizer uma coisa outra vai dizer outra eu vou ler primeiro a minha tradução Ezequiel 45 12 é muito provável que a minha tradução seja diferente da sua vai dizer o seguinte e o ciclo deve conter 20 geras 25 ciclos 10 ciclos 15 ciclos devem ser a mina para vós ou seja a mina deve ser o que 25 ciclos mais 10 ciclos que são 35 ciclos mais 15 ciclos vão dar 50 ciclos que devem ser a mina para vós essa minha tradução aqui diz que um ciclo uma mina são 50 ciclos eu coloquei aqui também nas notas de vocês a tradução da revista a tradução da bíblia ao meio da revista da imprensa bíblica vai dizer a mesma coisa vai dizer e o ciclo será de 20 geiras 5 ciclos serão 5 ciclos e 10 ciclos serão 10 a vossa mina será de 50 ciclos mas é muito provável que a bíblia da sua casa e essa também aqui vai estar dizendo isso em Ezequiel 45 12 estará dizendo o seguinte e o ciclo será de 20 geiras 20 ciclos 25 ciclos e 15 ciclos terá a vossa mina se você somar 20 mais 25 vai dar 45 mais 15 vai dar 60 aqui a mina vale 60 então aqui nós temos um impasse duas tradições diferentes e a maioria das traduções bíblicas diz isso vamos ver então o texto de Ellen White que vai estar na página seguinte das suas notas é o texto de Mensagens Escolhidas 1 página 16 está no primeiro capítulo do livro e eu sugiro muito que vocês leiam esse capítulo porque trata de temas muito importantes para ajudar que você entenda como estudar bem a bíblia e vai te ajudar a responder muitas heresias que surgem para peneirar o povo de Deus e vai te dar muitas respostas claras acerca disso ok esse texto diz o seguinte alguns nos olham seriamente e dizem não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores tudo isso é provável tudo isso é provável ou seja a gente viu aqui duas bíblias com traduções diferentes eu coloquei uma na nota que provavelmente está diferente da sua essa tradução que eu coloquei aqui você pode buscar no site bibliaon.com.br ou bibliaonline não me lembro .com.br tem dois creio que é bibliaon.com.br e você vai poder verificar e ver com seus próprios olhos que existe essa tradução e ou seja é provável isso e a gente acabou de ver que é provável que exista isso mas o que que a Leão White segue dizendo vamos voltar desde o início alguns nos olham seriamente e dizem não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores tudo isso é provável e a mente que for tão estreita que existe e tropece nessa possibilidade ou probabilidade estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus sim com a mesma facilidade tropeçariam em fatos simples que a mente comum aceita e em que discerne o divino e para quem as declarações de Deus são simples e belas cheias de essência e riqueza mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldade da mais simples verdade revelada no nosso segundo estudo creio que ficou bem simples a explicação dos 2520 não é nada complicado e por todo o contexto da bíblia os textos de Ellen White também deixam tudo muito claro e você só precisa tropeçar nesse ponto se você quiser fazer disso um tropeço das coisas mais simples reveladas da palavra de Deus se você tropeça nesse ponto é porque tropeçaria em vários outros pontos então isso não seria uma desculpa tanto que para deixar de crer ok além disso vamos ver agora então alguns textos há um texto logo depois do que começa na página 20 da sua nota ele foi tirado mas vamos ler na página 21 já ele foi tirado da enciclopédia judaica editada no ano de 1906 ele está comentando a passagem de Ezequiel 4512 que fala que a mina vale 60 ciclos diz o seguinte vamos começar na página anterior a divisão entre 36 mil shekels é generalmente suposta estar implícita em Ezequiel 4512 mas a inferência aqui é incorreta pois a passagem é quase certamente corrompida corrupta de fato ela na verdade diz que a mina contém 50 ciclos ou seja a biblioteca judaica diz que a melhor tradução para essa página seria de que uma mina contém 50 ciclos aí no parágrafo seguinte diz pode ser possível é muito possível ser inferido de Ezequiel 4512 que no período exílico no tempo em que imediatamente precedeu a divisão da mina em 50 ciclos se tornou comum entre os judeus isso se tornou comum entre os judeus e que isso foi simultaneamente com a divisão do ciclo em 20 geras ou seja simultâneo ao momento em que um ciclo valia 20 geras que é o que a gente está usando foi o momento em que uma mina valia 50 ciclos isso aqui é o que a história nos está dizendo ou seja por isso nós estamos usando uma mina como 50 ciclos e um ciclo como 20 geras e isso nos vai dar que Mene Mene tem que eu passar sim quer dizer 2520 geras depois do texto de Ellen White nós temos um texto do comentário bíblico adventista que vocês podem ler no link que tem na nota de vocês bibletools.info se vocês escreverem lá Ezequiel 4512 vai ter esse texto do comentário bíblico que vai dizer vamos ler a parte em negrito uma Mene também chamada Mina são 50 ciclos o hebreu aqui é obscuro então o comentário bíblico adventista conclui que na verdade a Mina aí são 50 ciclos e que o hebreu aí é obscuro então aqui nós temos detalhado a nossa sequência lógica de que uma Mina é igual a 50 ciclos então 50 ciclos Mene Mene que é o parsim 50 ciclos mais 50 ciclos dá 100 ciclos mais um ciclo 101 ciclos mais o parsim que é meio meia Mina mais 25 ciclos vai dar 126 ciclos vezes 20 geras então vamos ver quanto vale uma Vera em Levítico 27 Levítico 27 versículo 25 diz e toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário o ciclo será de 20 geras então 126 ciclos vezes 20 geras dá 2520 geras isso concorda com a explicação de Daniel que Daniel veio olha você está cometendo o mesmo erro do teu pai e por isso a mesma consequência está vindo sobre você só que como você se recusou a aprender da história do seu pai não existe mais oportunidade estendida para você porque seu pai foi avisado mas para você o reino já está sendo passado nesse momento e você não vai ter mais chance de ascender o trono como apareceu aqui como ocorreu na história dele bom vamos agora só destrinchar um pouco mais acerca disso de explícito e implícito nós vamos ver algumas semelhanças entre Levítico 26 e Daniel 4 Deuteronômio 28 e Daniel 5 em Levítico 26 o 7 é mencionado explicitamente em Daniel 4 os 7 tempos são mencionados explicitamente em Levítico 26 versículos perdão em Deuteronômio 28 o 7 é mencionado implicitamente nas 7 maldições que podem ser lidas em Deuteronômio 28 16 a 20 e em Daniel 5 os 7 tempos são mencionados implicitamente no Menentechiel Parsim em Daniel 4 aparece em a expressão 7 tempos aparece por 4 vezes e você pode ler elas nos versículos 16 23 25 32 como está descrito aqui perdão em Daniel 4 aparece 7 tempos 4 vezes vamos ler Daniel 4 porque não é Levítico 26 digamos é uma informação mais corriqueira de que existe 4 vezes 7 tempos ali Daniel 4 basta ler mas vamos ler juntos Daniel 4 versículo 16 se o coração de homem seja mudado e o coração de animal lhe será dado e sobre ele passa em 7 tempos primeira vez versículo 23 e tu oh rei viste um vigilante um santo que descia do céu e dizia derrubai a árvore e destruia mas o tronco e suas raízes deixai na terra e atado com cadeias de ferro e cobre na erva do campo e seja molhado pelo orvalho do céu e sua porção seja com os animais do campo até que passem sobre eles sete tempos ou seja a segunda vez versículo 25 vai dizer tu serás expulso dentre os homens e tua morada será entre os animais do campo e eles te farão comer erva como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu e sobre ti sete tempos passarão ou seja a terceira vez que aparece e a quarta no versículo 32 ou seja em Daniel 4 aparece sete tempos quatro vezes em Levítico 26 vai aparecer a expressão sete quatro vezes nos versículos 18 21 24 28 em Levítico 28 o sete é mencionado só uma vez aparecendo as maldições maldito 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 sete vezes em Daniel 5 aparece mene mene te que é o parsem uma só vez em Levítico 26 existe arrependimento nos versículos 40 e 45 você vai ler que existe a possibilidade de você se arrepender em Daniel 4 Nabucodonosor de fato se arrepende em Deuteronômio 28 não se fala de arrependimento vai ser mencionado só depois em outro contexto em Deuteronômio 31 Deuteronômio 30 que vai se falar de a possibilidade de arrependimento em Daniel 5 não se fala de arrependimento no caso de Belsazar bom vamos ler Levítico 26 versículos 39 a 42 e o restante de vós defiarão pela sua iniquidade na terra de vossos inimigos e também pelo pecado de seus pais então eles confessarão sua culpa e a culpa de seus pais em suas transgressões com que transgrediram contra mim eu também andei contra eles e os trouxe para a terra de seus inimigos e se então seu coração incircuncido se humilhar então pagarão sua iniquidade então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó da minha aliança com Isaac da minha aliança com Abraão e me lembrarei da terra versículo 40 então eles confessarão sua culpa e a culpa de seus pais uma das importâncias da profecia dos 2520 é entendermos que o sonho de Miller é uma realidade a realidade de que as verdades foram espalhadas e que também é uma realidade presente de que as verdades estão sendo ajuntadas profecia dos 2520 um aspecto que nós poderíamos estudar dos muitos que ela é a profecia do espalhamento do ajuntamento nós podemos ver isso no versículo e vos espalharei entre as nações fala sobre o ajuntamento no final quando termina versículo 33 diz o seguinte e eu vos espalharei entre os povos ou seja a profecia dos 2520 é a profecia que fala dos espalhamentos e no sonho de Miller as joias são espalhadas quando a gente vê essa verdade que nos foi dada que está distanciada de nós nós entendemos que isso é uma realidade presente isso deve nos levar a cumprir os termos da aliança de orar como Daniel orou também de que nós cometemos pecado nossos pais também cometeram e pedir a Deus que nos traga de volta e que possa reavivar teu povo e nos curar da condição que nós estamos para terminar vamos ler Daniel 5,22 que diz e tu Belsazar que é seu filho não humilhaste teu coração ainda que soubesse tudo isto que nós não sejamos como Belsazar que nós possamos aprender com nossos pais e não colher as consequências que Belsazar colheu vamos orar querido Pai que somos céus muito obrigado por estudarmos este tema é muito interessante Pai ver como o Senhor é perfeito e em cada detalhe da tua palavra o Senhor tem uma mensagem para nós Pai como tua palavra é tão profunda e poderíamos passar muito tempo Pai estudando os 2.520 vários aspectos interessantes e que nos trariam revigoramento Pai um descanso em ti eu peço que o Senhor reavive teu povo que o Senhor perdoe os nossos falhas pois nós também temos sido negligentes muitas vezes em estudar a tua palavra em buscar a tua verdade Pai perdoa os pecados de nossos pais diretos nossos líderes que acabaram em algum momento na história Pai permitiram que essas verdades fossem espalhadas assim também como ocorreu na história de Israel Pai nós somos teu povo nós queremos que o Senhor está operando guiando teu povo Pai e pedimos que o Senhor derrame teu espírito sobre nós para que possamos estar de pé no dia em que tudo que não estiver bem firmado será abalado Senhor te peço em nome de Jesus Cristo Amém